. Boa noite. O espaço de hoje está reservado para três formaturas realizadas pela Universidade. No primeiro bloco, vamos mostrar as colações de grau dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Mecânica. E em seguida, a solenidade de conclusão de mais uma turma do curso de Administração. Voltamos em seguida. A Universidade forma novos Engenheiros Mecânicos e Engenheiros de Alimentos. Foi em solenidade conjunta, conduzida pelo diretor-geral, professor Paulo José Esponquiado. A colação de grau de Engenharia de Alimentos teve como paralifa a professora e coordenadora do curso, Gessiane Toniazo Bacchis. Aline Andressa Rigo, filha de Luiz Rigo e Nelda Bertoque Rigo, natural de Erechim. Aline Andressa, lê com filho grau de bacharela em Engenharia de Alimentos. Parabéns, Aline, muito sucesso. Aline Maria de César, filha de Celso de César e Silvana Márcia de Pares de César, natural de Gaurama. Aline Maria, com filho grau de bacharela em Engenharia de Alimentos. Muito sucesso e muito sucesso. Deise Maria Sartori, filha de Adelir José Sartori e Ivete Maria Bandeira Sartori, natural de Barão de Cotegipe. Deise Maria, com filho grau de bacharela em Engenharia de Alimentos. Parabéns, Deise, muito sucesso. Dirceu Luiz Rostirola Júnior, filho de Dirceu Luiz Rostirola e Eliane Dalponte Rostirola, natural de Erechim. Dirceu Luiz, com filho grau de bacharela em Engenharia de Alimentos. Parabéns, Deiseu. Carine, com filho grau de bacharela em Engenharia de Alimentos. Parabéns, Carine. F partager Luiz Rostirola e Eliane Dalponte Rostirola. Kelly Cristina Cantelli, filha de Geraldo Alberto Cantelli, Dejaír Albani Cantelli, natural de Marcelino Ramos. Kelly Cristina, com filho grau de bacharela em Engenharia de Alimentos. Parabéns, Kelly, muito sucesso. Música Marcos Antônio de Oliveira, filho de Luiz Carlos de Oliveira e Ivone Terezinha de Oliveira, natural de Esteio. Marcos Antônio, com frio grau de bacharel, engenheiro de alimentos. Parabéns, Marcos. Rodrigo Ronsoni, filho de Carlos Roberto Ronsoni e Leda Maria Gêmica Ronsoni, natural de Erechim. Rodrigo, com frio grau de bacharel, engenheiro de alimentos. Muito sucesso. Marcos Antônio, com frio grau de bacharel, engenheiro de alimentos. Parabéns, muito sucesso e muito sucesso. A nova engenheira de alimentos, Aline Andressa Rigo, foi homenageada com o mérito acadêmico, por ter obtido o melhor desempenho durante o curso. A entrega do mérito foi feita pela coordenadora do curso. Os novos engenheiros mecânicos tiveram como paranifo o professor Arthur Bortolin Beskov. Aloísio Alexandre Kalinowski, filho de Alexandre Kalinowski e Anair Reuon Kalinowski, natural de Paulo Bento. Aloísio Alexandre, lê confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, muito sucesso e felicidade. André Kempka, filho de Luiz Jorge Kempka e Nilei de Zancanaro Kempka, natural de Gaurama. André, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, André, muito sucesso. Carlos André, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, muito sucesso. Fábio César Zatera, filho de Claremir Antônio Zatera e Claudete Olukoski Zatera, natural de Erechim. Fábio César, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Fábio, muito sucesso. Felipe Rás Hartmann, filho de Carlos Fernando Hartmann e Eloi Rás Hartmann, natural de Carazinho. Felipe, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Felipe. Felipe Miquelin, filho de Natalino Miquelin e Márcia Pívoras Miquelin, natural de Erechim. Felipe, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Felipe, muito sucesso. Fernando Lopes Nunes, filho de Odemis Moraes Nunes e Clarice Lopes Nunes, natural de Santo Antônio das Missões. Fernando, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Fernando, muito sucesso. Gustavo Bernieri, filho de Valdecir Bernieri e Marilei Galina Bernieri, natural de Getúlio Vargas. Gustavo, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Gustavo, muito sucesso. Jaqueline Terezinha Santin Tomazoni, filha de José Antônio Santin e Nilce Seuã Santin, natural de Planalto. Jaqueline Terezinha, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Terezinha, muito sucesso. Matheus Giacomini da Riva, filho de Selito Egídio da Riva e Roseli Giacomini da Riva, natural de Erechim. Matheus, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Matheus, muito sucesso. Muitas felicidades. Neylor José Olivieck, filho de Pedro Osvaldo Olivieck e Lourdes Olivieck, natural de Gaurama. Neylor José, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Neylor, muito sucesso. Rafael Michalski, filho de Vilmar Michalski e Bernadette Kaminski Michalski, natural de Erechim. Rafael, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns. Roberta Fátima Neumester, filha de Lauri Neumester e Rosane Maria Neumester, natural de Gaurama. Roberta Fátima, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, muito sucesso. Muito sucesso. Roberto Osvaldo Olivieck, filho de Valdecir Antônio Osvaldo Olivieck e Adelir Maria Bieser Osvaldo Olivieck, natural de Gaurama. Roberto, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, Roberto, muito sucesso. Obrigado. Tiago José Baratieri, filho de Délcio José Baratieri e Anitta Fátima Busata Baratieri, natural de Erechim. Tiago José, confira o grau de bacharel, engenharia mecânica. Parabéns, muito sucesso. Felicidades para você, Tiago. Obrigado. A nova engenheira mecânica Roberta Fátima Neumester foi homenageada com mérito acadêmico por ter obtido o melhor desempenho durante o curso. A entrega da homenagem foi feita pelo coordenador do curso, o professor Cristiano Vitorino da Silva. Voltamos depois do intervalo para mostrar a formatura dos novos administradores. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site. uricê.edu.br Universidade forma 26 novos administradores. A colação de grau ocorrida no salão de eventos foi presidida pelo diretor administrativo, o professor Paulo Roberto Giolo. Os novos profissionais da administração tiveram como paraninfo o professor Júnior Luiz de Souza. Alana Belé, filha de Hélio Belé e Salete Fracaro Belé, natural de Marcelino Ramos. Alana Belé, lhe confira o grau de bacharela em administração. Alessandra Costa, filha de Jackson Antônio Costa e Eliane Teresinha Fribil Costa, natural de Erechim. Alessandra, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Alessandra Karen Fantin, filha de Zelso Ângelo Fantin e Arlete Maria Kielbovski Fantin, natural de Erechim. Alessandra, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Alessandra, filha de Wilson Marcos Centenaro e Salete Balestrin Centenaro, natural de Erechim. Aline, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Angélica Esbardeloto, filha de Pedro Esbardeloto e de Anir Salete Esbardeloto, natural de Erechim. Angélica, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música Bruno Gasparetto Rebelato, filha de Nelson Rebelato e Yara Gasparetto Rebelato, natural de Jacutinga. Bruno, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música Camila Zatti, filha de Luiz Zatti e Ilva Bianchi Zatti, natural de Itatiba do Sul. Camila, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música Cátia Daga, filha de Gilberto Daga e Neiva Vendrúsculo Daga, natural de Severiano de Almeida. Cátia, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música Débora Aline Galina, filha de Gilberto Domingos Galina e Neiva Lira Galina, natural de Entre Rios do Sul. Débora, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música Dulce Denise Palinski, filha de Dileto Palinski e Marise Teresinha Palinski, natural de Marcelino Ramos. Dulce, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música Música Eder, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música Eder, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Fábio César Friedrich, filha de Irineu Roque Fredrich e Elma Cecília Fredrich, natural de Itapiranga, Santa Catarina. Fábio, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música 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 Franciele, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Franciele, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música 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 Letícia Sirena, filha de Darcilo Sirena e Vani Salete Sirena, natural de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Música Letícia, confira-lhe o grau de bacharela em administração. Música 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 Confira o grau de bacharela em administração Paulo Roberto Comirã Filha de Paulo César Comirã E Gertrude Zema Petzold Comirã Natural de Passo Fundo Paulo, confira o grau de bacharel em administração Kelly Lilian Strieski Soares Filha de Jorge Alberto Strieski E Liane Maria Borba Strieski Natural de Erechim Kelly, confira o grau de bacharela em administração Rafael Ronaldo Melo Filho de Alceu Eli Barcelos de Melo E Edamelo Natural de Panambi Rafael, confira o grau de bacharel em administração Renan Bertotti Filho de Rosimar Abílio Bertotti E Elaine Saletti Bertotti Natural de Erechim Renan, confira o grau de bacharel em administração Rodrigo Dariva Filho de Germano Dariva E Mirtes Bernardi Dariva Natural de Erechim Rodrigo, confira o grau de bacharel em administração Shirley Fagundes Filha de José Fagundes E Vandira Francisca Fagundes Natural de Erechim Shirley, confira o grau de bacharel em administração Tailine Pietro Bom Tailine Pietro Bom Ruas Filha de Altair Pietro Bom e Dolores Barato Pietro Bom Natural de Erechim Tailine, confira o grau de bacharel em administração Carla Andréia de Oliveira da Costa Filha de Carlos Jorge da Costa E Maria Lourdes Prates de Oliveira Natural de Erechim Carla, confira o grau de bacharel em administração Ricardo Bize Filho de Vergilio Antônio Bize E Célia Judite Galina Bize E Célia Judite Galina Bize Natural de Chapecó, Santa Catarina Ricardo Bize Reconfira o grau de bacharel em administração O mérito acadêmico coube a Rafael Ronaldo Melo Que obteve o melhor desempenho durante o curso Pela conquista Ele também foi homenageado pelo Conselho Regional de Administração E pelo Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul O curso de Administração também contemplou os três melhores desempenhos acadêmicos Com bolsas de 50% para cursos de pós-graduação na instituição Além de Rafael, receberam as bolsas Éder Spitzer e Egon Matiaso Grato pela audiência e até o próximo programa Que vai destacar a Semana Acadêmica Conjunta Dos cursos de Administração e Ciências Contábeis Boa noite Sucesso não tem receita pronta Mas tem um ingrediente indispensável Pós-graduação URI Fundamental no seu currículo Informações e inscrições no site uricer.edu.br